Milhares de pessoas desaparecem todos os dias em várias partes do mundo. Esse desaparecimento pode ter suas razões. Dentre as principais estão os voluntários, nos quais o indivíduo deixa suas casas e se afastam propositalmente. Igualmente há os involuntários, onde a pessoa acaba sumindo devido a algum acidente ou desastre natural e infelizmente não é reconhecida. Do mesmo modo, tem-se o forçado, que é aquele no qual uma outra pessoa causa o desaparecimento de alguém contra a sua vontade. A verdade é que todas acabam entrando para as estatísticas de pessoas desaparecidas. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora. Ele nadou nesta caverna, mas nunca mais voltou. Anos depois, cientistas descobrem a verdade chocante. Ben McDaniel O mergulhador Ben McDaniel estava mergulhando na caverna subaquática em Vortex Springs em 18 de agosto de 2010. Ele tentou acessar uma parte perigosa da caverna, adulterando o portão que barrava mergulhadores não certificados. Dois funcionários da Vortex Springs estavam mergulhando ao mesmo tempo e notaram o que o McDaniel estava fazendo. Um dos homens decidiu deixar McDaniel entrar na caverna para minimizar o risco de ele se machucar ou se afogar acidentalmente, ficando preso dentro do portão. Levou dois dias para o mesmo funcionário perceber que o caminhão de McDaniel nunca deixara sua vaga no dia em que mergulhou. Temendo que McDaniel tivesse se afogado, o funcionário imediatamente chamou a polícia. Mergulhadores em recuperação vasculharam todos os cantos possíveis da caverna. Mas chegaram de mãos vazias. O mergulhador veterano voltou com a notícia de que a estatura de Ben tornava impossível para ele ficar confinado mais fundo na caverna. Os pais de McDaniel ofereceram uma recompensa de 30 mil dólares a qualquer mergulhador que arriscasse sua própria vida para ir ainda mais fundo nas profundezas da caverna para tentar encontrar o seu filho. As teorias da conspiração começaram a voar. Um deles alegou que McDaniel fingiu sua própria morte para escapar de problemas pessoais. Outro sustentava que alguém havia assassinado McDaniel e escondido seu corpo onde seria impossível encontrá-lo. Segundo outras teorias, McDaniel se afogou e seu corpo estava coberto de areia ou ele se suicidou e se espremeu em um espaço apertado de antemão, certificando-se de que ninguém pudesse tirá-lo de lá. Ben McDaniel continua desaparecido e a verdade de seu desaparecimento ainda escapa de seus entes queridos. Maura Murray Em 2004, Maura Murray era um estudante de enfermagem de 21 anos na Universidade de Massachusetts. Em Amihast, Murray havia se transferido de West Point e prontamente se juntou à equipe de atletismo. Uma estrela condecorada no colégio, Murray foi recrutada por várias escolas, incluindo aquelas de Ivy League. Embora Murray fosse uma boa aluna e um atleta talentosa, tudo estava supostamente errado em sua vida. Ela tinha um relacionamento problemático com seu namorado da faculdade, o Billy Housh, que trabalhava em Oklahoma. Seu pai, Fred Murray, supostamente a incentivou a ter sucesso e ela havia sido recentemente presa por roubar o cartão de crédito de outro residente do dormitório. Sua irmã havia acabado de sair de um programa de reabilitação e Murray dirigia um carro que não era exatamente adequado para trafegar. Em 9 de fevereiro de 2004, Murray fez uma viagem inesperada para longe do campus da faculdade. Ela mandou um e-mail para seus professores avisando que ficaria fora por uma semana. Depois foi para Vermont, na Rota 112, em New Hampshire. Murray não conseguiu fazer uma curva fechada e bateu o carro. Um motorista de ônibus parou para ajudar, mas Murray recusou. Ele continuou na estrada para pedir ajuda. Mas quando a polícia chegou ao local, Murray tinha ido embora. Ela nunca mais foi vista. A sinistra foto polaroide do estacionamento Em agosto de 1989, uma foto polaroide perturbadora foi encontrada em um estacionamento da Flórida, Estados Unidos. Ela mostrava uma jovem e um menino amarrados e amordaçados em um espaço pequeno e escuro. Segundo testemunhas, uma van branca sem janelas tinha sido avistada perto de onde a foto tinha aparecido. Duas famílias conseguiram identificar as pessoas da foto. Michael Helen, de 9 anos de idade, tinha desaparecido enquanto acampava com seu pai. Tara Calico, de 19 anos, havia desaparecido enquanto andava de bicicleta. A mãe de Calico tinha certeza que era sua filha na foto. O cabelo dela era o mesmo e ela parecia ter a mesma cicatriz na perna direita. Algum tempo depois, os gersos mortais de Helen foram encontrados nas montanhas onde ele havia desaparecido. No entanto, o desaparecimento de Calico continua sendo um mistério e ninguém conseguiu rastrear a origem da sinistra polaroide. Johnny Gosh Johnny Gosh tinha 12 anos quando desapareceu enquanto trabalhava entregando jornais na madrugada. Em 1982, seu pai encontrou o carrinho em que Johnny carregava os jornais abandonados na rua e um vizinho afirmou que havia visto o menino sendo seguido. A polícia, no entanto, não conseguiu rastrear o seu paradeiro. Quinze anos depois, dois homens bateram na porta da casa da mãe de Johnny, Noreen. Um deles afirmou ser Johnny. Ele tinha cabelos compridos e uma marca de nascença no peito. Noreen estava convencida de que era seu filho. Ela disse que ele parecia com medo e olhava para outro homem buscando aprovação enquanto falava. Eles passaram uma hora e meia juntos antes de os dois partirem sem dizer para onde estavam indo. Ninguém mais pôde provar se o homem que visitou Noreen realmente era Johnny. E apesar dos avistamentos não confirmados, nunca mais se ouviu falar dele desde então. Madeline McKay Na noite de 3 de maio de 2007, as férias dos britânicos Kate e Jerry McKay na Praia da Luz, em Portugal, se transformou em pesadelo quando voltaram do restaurante onde foram jantar e descobriram que sua filha de quase 4 anos de idade, Madeline, não estava no quarto de hotel onde a haviam deixado junto com seus irmãos mais novos. Apesar da ampla cobertura midiática que foi conseguida para o caso, do envolvimento das forças policiais de mais de um país e dos muitos recursos financeiros usados, só de 2011 para cá, por exemplo, foram gastos o equivalente a mais de 70 milhões de reais nas buscas pela jovem. A investigação passou mais de uma década parecendo ter encontrado um beco sem saída. Os 600 suspeitos investigados inicialmente, que incluíam até mesmo os próprios pais da menina, foram descartados um por um por conta da falta de pistas. Em 2020, todavia, quando já faziam 13 anos do desaparecimento da criança e não parecia haver mais esperança de uma resolução, o caso passou por uma reviravolta. Desde então, a investigação tem passado por diversas atualizações, com a mais recente delas, que foi divulgada pelo The Mirror. Hans Christian Reuters, o promotor alemão que lidera o caso no momento, acredita que a garotinha de fato foi assassinada quando estava ainda em Portugal. Lars Mittank No dia 30 de junho de 2014, o jovem alemão Lars Mittank, de apenas 28 anos, viajou junto com um grupo de amigos para um resort em Goldy Sands, na Bulgária. Alguns dias após a sua chegada, em 6 de julho, Lars se envolveu em uma briga por causa de futebol. Ele era fã do Werder Bremen, enquanto os outros quatro homens envolvidos na discussão eram torcedores do Bayern de Munique. A discussão acabou evoluindo para uma agressão física, que deixou o alemão com um tímpano rompido. No hospital, o médico que atendeu o jovem receitou que tomasse um antibiótico chamado ceforoxima e recomendou que ele não pegasse o voo de volta para casa tão cedo. Ele deveria permanecer no país por mais um tempo. A sua saúde estava debilitada. Apesar das constantes insistências dos amigos de Lars, ele afirmou que estava tudo bem e não havia problema em ficar sozinho. Como consequência, seus colegas voltaram para suas casas e o alemão acabou se hospedando num hotel barato, onde permaneceria por mais alguns dias. Entretanto, após a partida de seus colegas, o comportamento de Lars mudou completamente. Sendo registrado pelas câmeras de segurança do hotel, ele parecia confuso e assustado e permaneceu hospedado por apenas uma noite. Lars enviou uma mensagem para sua mãe no mesmo dia pedindo que ela cancelasse o seu cartão de crédito, pois estava fugindo de quatro homens que supostamente o estavam seguindo e que ele não se sentia seguro. Também perguntou sobre os seus comprimidos. Foi a última prova viva do homem. Lars foi visto pela última vez no aeroporto de Varna. As câmeras de segurança do aeroporto flagraram Lars fugindo do local, escalando uma cerca e correndo até desaparecer em uma floresta. Desde então, ele nunca mais foi visto. A teoria sustentada pelas autoridades responsáveis pelo caso diz que os homens no qual Lars se envolveu na briga teriam pago para que algumas pessoas, supostamente envolvidas com o tráfico de drogas, fossem agredi-lo e que o teriam forçado a usar entorpecentes contra sua própria vontade. Outras teorias levantadas pelo público dizem que Lars poderia ter misturado álcool e drogas com seus medicamentos, ou que todo esse caso teria sido previamente planejado pelo jovem para fugir e começar uma nova vida. Entretanto, até os dias atuais, a causa do sumiço de Lars e seu paradeiro nunca foram descobertos. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!